A Cancorder JVC GY-HM250 Ultra HD 4K é a única do seu segmento que faz streaming. Ela é tudo o que você precisa para fazer streaming Full HD para YouTube ou Facebook e ainda incluir gráficos. Possui um ótico de 12x que pode chegar em Full HD até 24x sem perda de qualidade, graças ao seu sensor 4K. Grava Ultra HD 4K em 24 ou 30p a taxas de 150 ou 70 megabits por segundo e Full HD até 60p e até 120 frames por segundo para câmera lenta. Possui dois slots de cartão com troca automática. Áudio profissional com microfone estéreo integrado e conexões XLR com Phantom Power para microfone. Tudo isso com a robustez já conhecida dos produtos JVC.